Senhoras e senhores, a partir de agora, o que há de melhor na nossa cultura musical? Com vocês seis, mais uma produção da Lambadão Vlogs. Matando flores, passando a nossa cultura. Maturidade, essa é a hora de parar, se não sabe, daqui a pouco vai virar inimizado. Há quanto tempo, se não sabe o que é saudade? Vem! O nosso abraço virou iceberg, o nosso beijo tá cheio de espinhos. A nossa cama nada acontece, cê tá sozinha e eu também tô sozinho. Só tá faltando oficializar. Nessa casa não tem nenhum pingo de amor. Só tá faltando oficializar. Vida, gente. Melhor um parou por aqui, é triste e está sempre. O nosso abraço virou iceberg, o nosso beijo tá cheio, o nosso beijo tá cheio de espinho. A nossa cama nada acontece, cê tá sozinha e eu também tô sozinho. só tá faltando oficializar. Nessa casa não tem nenhum pingo de amor. só tá faltando oficializar. Só tá faltando oficializar. o canal mais acessado, o Lombadão Mato Grossoense, meu grande amigo Wilson da Lombadão Lombadão Mato Grossoense. Em nome de Pabllo Jesus Produções e Eventos, esse vai o oferecimento de Máxima Distribuidora diretamente do Dallas Bar, vem chegando pra vocês, sucesso, Banda Novo Sul. Dallas Bar, Pabllo Jesus Produções e Gutierre Produções traz para vocês todas as sextas-feiras O melhor do Lombadão, cobertura Lombadão Vlogs, loucozão Marques Silva. Procura-se um sentimento que foi visto por último, já faz um bom tempo, procura-se uma resposta pro te amo depois, foi noite que ultimamente não volta, se foi dormir ainda tá aí. É sinal que o seu online não é pra mim, vem, eu tô com saudade, dedo batendo na tela, foto aleatória e ao chegando, mas essa saudade sou eu que tô carregando, enquanto você deve tá gastando bateria com o outro lado, eu tô com saudade do seu visitando, dedo batendo na tela, foto aleatória e ao chegar, mas essa saudade sou eu que tô carregando, enquanto você deve tá gastando bateria com o outro fulano, com o outro fulano, enquanto você deve tá gastando bateria com o outro fulano, toda sexta-feira aqui da Alasvai. Máxima distribuidora, bairro Dom Aquino, patrocinadora oficial da Lombadão Vlogs. Máxima distribuidora, bairro Dom Aquino, patrocinadora e ao chegando, mas essa saudade sou eu que tô carregando, enquanto você deve tá gastando bateria com o outro fulano, eu tô com saudade do seu visitando, dedo batendo na tela, foto aleatória e ao chegando, mas essa saudade sou eu que tô carregando, enquanto você deve tá gastando bateria com o outro outro fulano, outro fulano, enquanto você deve tá gastando bateria com o outro fulano. Narinha, Narinha. 動 scripção Dialas Bar, Pablo Jesus Produções e Coutier Produções. Traz para vocês todas as sexta-feiras o melhor do Lombadão. Cobertura Lombadão Vlogs. Locução, Marques Silva. Eu vou falar, eu teria motivos pra te odiar Mas quando você sai de casa, nunca tá acompanhado Não tá pegando nada, mas não quer voltar comigo Pra aceitar um bem, sabe o que eu preciso Veja outro pra eu ver, mas eu tô com a raiva de você Me ajuda a te esquecer, me ajuda a te esquecer Veja outro pra eu ver, mas eu tô com a raiva de você Me ajuda a te esquecer, me ajuda a te esquecer Mas quando você sai de casa, nunca tá acompanhado Não tá pegando nada, mas não quer voltar comigo Pra aceitar um bem, sabe o que eu preciso Veja outro pra eu ver, mas eu tô com a raiva de você Me ajuda a te esquecer, me ajuda a te esquecer Veja outro pra eu ver, mas eu tô com a raiva de você Me ajuda a te esquecer, me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer Deixei uma gaveta reservada pra guardar se esquecer Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O pouca que me traz paz Mas na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas era impressionante Se fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um Falou na doidada Loja Servimar Cristo Linha Pedro Noventa Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Aí, Janelo Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas era impressionante Se fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme, abridor de lata Valia nada Só batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um Maluco na noitada Segura 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 Antônio Menos um Segura Verso da Antônio Aquele abraço Mais um Ruim Ruim da beira Botanga Segura Valia nada Olha mais sucesso Pra relembrar Dalas Bar Ruim da beira Saiu Mas eu não fico legal Minha bateria social Acabo Primeira hora Tudo que eu faço Pra esquecer No final lembra você E agora Vem da laça Eu tô Eu tô beijando Se querer ser beijado Era pra ser você comido aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tu só bagaço Eu tô sendo solteiro Cozado 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 Eu tô beijando Se querer ser beijado Cozado Cozado Era pra ser você comido aqui do lado Eu tô na bagaceira Mas tu só bagaço Cozado Cozado O William Clube dos Negócios Imobiliários Patrocinador Cozado 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 Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Do final lembrar você E agora? Eu tô sendo só um dedo esforçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo só um dedo esforçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Vou ver outro táxi, segura aí Mais uma gostosa Dalas Bar, Pablo Jesus Produções, ETR Produções Traz para vocês, todas as sextas-feiras Há mais de dias que eu vivo, te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e maçucou demais Mas quando a gente encontrou com uma pessoa um abraço quente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar jamais Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar a nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, esquecer, superar Mas não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar Eu vou pra lá, quando a saudade afetar Quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar E me tinha pra sempre, mas não soube aproveitar Loja Servilar, Cristo Rei e Pedra Noventa Patrocinador Oficial Malamba da Vlogs De repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar a nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, esquecer, superar Não adianta porque dentro da sua mente eu sei que vou ficar Eu vou pra lá, quando a saudade afetar Quando a mente se lembra, quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar E me tinha pra sempre, mas não soube aproveitar Eu vou pra lá, quando a saudade afetar Vai beber, vai beber, vai chorar, vai lembrar E me tinha pra sempre, mas não soube aproveitar Muito bonito Vem, meu Deus Mais um Vem pra dançar bem gostoso Vem Lamba Opa Valorizando a pança Pabllo Jesus Produções Segura aí Tatiã Tatiã Esbrecado Segura Sempre que você quiser lembrar de mim Olhe bem no fundo do seu coração Pegue o CD na prateleira Põe a nossa preferida sertaneja Sempre que você quiser lembrar de mim Já toma conta do ambiente, a emoção Olhe para a nossa foto em Paris No tempo que a gente não sabia era feliz Nunca se esqueceu, também lembro de você Comercial com a modelo na TV Nossa beleza A lição tinha Tira todas as suas unhas Seus cabelos grandes Fiz é voltar pra reviver tudo outra vez Tem meu telefone ou endereço E talvez Cedo ou mais tarde a gente se encontra na rua E você vai ver que a vontade é minha e sua Não queira Barrar o que é pra acontecer Só Deus, eu e você Vamos saber Vamos saber Quando a gente se encontrar e bater a realidade O que vai ser Não queira Pensar Em dizer não Se o corpo frio Eu esquento no colchão Só querer eu tô esforçado e trazer felicidade Da luz Da sua escuridão William Campos Negócios Imobiliários Patrocinador oficial da Umba Fala mais Um lá das boas Vem Dallas Bar Pablo Jesus Produções 5TR Produções Traz para vocês Todas as sextas-feiras O melhor do Lambadão Cobertura Lambadão Vlogs O seu Mark Silva Eu me pego quase o tempo todo Lembrando do cheiro No perfume bom Morena Daquele amor gostoso Que deixa sem ar E não, Ragnini, segurando Eu até que tento Não pensar Mas quando penso aí O sentimento aumenta o som Fico lembrando da sua voz Pedindo pra eu te amar E desde que eu vou Seguir o meu caminho aqui Mesmo quando quem me ficou Vou tentar ser feliz sem você E vai melhorar Eu tô passando pra sua vida dar Mas se a saudade onde incomodar Você já sabe onde me encontrar Se por acaso você não me esquecer E por nenhuma boca se apaixonar Só não esqueça que eu amei você Isso é muito diferente de gostar Em outras bocas vou beijando você Te comparando sem querer comparar E volte-me eu vou esperar pra ver Você dando minha volta pra voltar Loja Servilar, Cristo Rei e Pedra Noventa Patrocinador oficial da Lombardão Vlogs Vamos mais uma! Vamos mais uma! Procura-se, um sentimento que foi visto por último Já faz um bom tempo, procura-se uma resposta Eu te amo depois de uma noite que ultimamente não volta Te foi dormir e ainda tá aí É sinal que seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, volta aleatório e ao chegando Mas nessa saudade, só eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro lado Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, volta aleatório e ao chegando Mas nessa saudade, só eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro lado Com o outro lado Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro lado E foi dormir e ainda tá aí É sinal que seu online não é pra mim Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, volta aleatório e ao chegando Mas nessa saudade, só eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro lado Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, volta aleatório e ao chegando Mas nessa saudade, só eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro lado Eu tô com saudade do seu digitando Dedo batendo na tela, volta aleatório e ao chegando Mas nessa saudade, só eu que tô carregando Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro lado Com o outro lado Enquanto você deve estar gastando bateria com o outro lado É madrugada eu e sou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Não sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora Vou não dar nem a rir O que eu sinto por você é amor Me desculpe, por favor Se eu te magoei Nunca mais vou te deixar tão sozinha Eu te acho tão linda Por você me apaixonei Quem sabe canta bem assim Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Eu te amo e jamais eu vou te esquecer Campeão Fed 2.0 O melhor site de apostas de Mato Grosso Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me falou um milhão de maus E me mandou embora Me falou que ia doer Mas que um dia se ara Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora Com o cantador Quando você bateu aquela porta O mundo desabou Quem diz que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Campeão Fed 2.0 O melhor site de apostas de Mato Grosso Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Quando eu te pedi perdão Você virou a cara Me falou um milhão de maus E me mandou embora Me falou que ia doer Mas que um dia se ara Não me vejo sem você E o que é que eu faço agora Com o cantador Quando você bateu aquela porta O mundo desabou É Billy Marlon Que abraço Quem diz que homem não chora Muito se enganou Se a maioria é tão forte Eu vou falar por mim Homem chora sim Chora jeitona Homem chora sim Chora sim Música Me diz como é que está aí em Nova York E a noite fria talvez vá pro norte Amanhã Amanhã Música Você me deseja Sorte 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 Até saudade do seu beijo De avião Na nossa brincadeira Rolando no chão De jeito engraçado De pronunciar I love you baby Não vou te deixar Se bater saudade Se bater saudade Você volta Se doer por dentro Não chora É meu coração Gritando agora Você Se bater saudade Você volta Se doer por dentro Não chora Não chora Mais do que provar Porque esse nosso amor É outra história Máxima distribuidora Sorte 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 Até saudade do seu beijo de avião É nossa brincadeira Gritando agora Você Se bater saudade Você volta Se doer por dentro Não chora Mais do que provar Mais do que provar Mais do que provar Do que esse nosso amor Se bater saudade Você volta Se doer por dentro Não chora É meu coração Gritando agora Você Se bater saudade Você volta Se doer por dentro Não chora Mais do que provar Do que esse nosso amor É outra história Não chora 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 Talas Bar, Pablo Jesus Produções e Gutierre Produções Traz para vocês, todas as sextas-feiras, o melhor do Lambadão Cobertura Lambadão Vlogs, locução Mark Silva Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Pior que eu nem sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora um sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu Foi mais forte que eu E você Vou passar minha vida Sem queixar a sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu disse Quer que eu faça o café Quer que eu faça o café Ou faça a minha vida Se encaixar a sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Era pra ser agora O que o TR Produções traz para vocês Todas as sextas-feiras O melhor do Lambadão Cobertura Lambadão Vlogs Locução Marques Silva Aí você arroma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Aquela Diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro Cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Lembrou numa gelada Lembrou da minha coberta Esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Loja Servilar Cristo Reino e Pedro 90 Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs E você escolhe a melhor roupa E você arruma o seu cabelo Sai com aquela sua amiga louca Aquela Diz que o bom da vida é ser solteiro Vamos ver Se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro Cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Não teve jeito Aí lembrou de mim Não teve jeito Cabe aí Beijo Um beijo que não tem gosto de beijo Que você não tem gosto de beijar Que você não tem gosto de beijar E você não tem gosto de beijar E você não tem gosto de beijar Chama daí vai Dallas Bar O Dinhas já está para ser Todas as sextas-feiras O melhor do Lambadão Cobertura Lambadão Vlogs Locução Marc Silva Marc Silva Encontrar-me com os meus lábios Dar um beijo sem final Era tudo o que eu queria Mas você não dá sinal Anjo Fiz parte da sua vida E esse ar Preciso respirar Anjo Eu fui sua saída E hoje Não consigo me encontrar Anjo Eu tinha tantos sonhos Fantasias Desse grande amor Mas ainda Tenho esperança Em tuas mãos Está meu coração Paranjo Paranjo Pizzaria O Cangas Bucané Patrocinador Oficial Da Lambadão Vlogs Aô O senhor aqui está apaixonado Aê O Flav mask O Houve a Tço Aô Todas as sextas-feiras, o melhor do Lampadão Com a cultura Lampadão Flores Loucozão, Max Silva Vai chegando tudo com esse assunto agora E isso não é hora Até eu vou ver E se a verdade vai doer E já sabia esforçar Parece que gosta Vem Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Vai pensando Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Passeiro Jean, senhor Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Deixa ela saber Eu tô é convosco Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Não tem por que procurar o culpado Não tem por que procurar o culpado Deixa ela saber Deixa ela saber Não tem por que procurar o culpado Não tem por que procurar o culpado Não tem por que procurar o culpado Dallas Bar Pabllo Jesus Produções E Gutierre Produções Traz para vocês Todas as sextas-feiras O melhor do lambadão Cobertura Lombada Vlogs Locução Mark Silva Amor Amor Te amo demais Juro que eu não sou capaz De te esquecer Ficar sem você Pra mim o tempo passou O mesmo ainda sou Louco por você Somente em você Você Fez o meu mundo parar Não consegui mais amar Mas ninguém Mas ninguém Mas ainda fico por você E já não dá pra esconder Claro que não Eu te amo Amo Claro que sim Nunca vai ter outra alguém No seu lugar No meu coração Só você pode entrar Voltar por favor Porque eu te amo Porque eu te amo Porque te chama O meu coração É você Vem ficar comigo Máxima distribuidora Máxima distribuidora Bairro Dom Aquino Patrocinadora oficial Da Lambadão Vlogs Quem não chora faz bico Dallas Bar Pablo Jesus Produções E Gutierre Produções Traz para vocês Todas as sextas-feiras O melhor do Lambadão Cobertura Lambadão Vlogs Locução Mark Silva Com você O meu inverno Vira primavera E me me jurou Se era abençoada Prometeu o mundo E nunca me deu nada Se não cumprir nada Se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Tô provando o gostar Amado do seu doce mel A gente irá deixar labras Entrando no seu jogo Procurando a água Só encontra o fogo Remota esse fogo Quando você fala Tão apaixonada Que o amor sempre Estarei contigo Olho nos seus olhos Me emociono e chora Sei que é mentira Mas me sinto vivo Resultando o falso Sinto que respiro Só vocês, Daras Bar Canta aí Vem 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 várias semerdas O que você me fala Tô acreditando As mentes são bem E até chego a imaginar E não quer me enganar E me amas de verdade Os que mentes são bem Tico Imports Moda Masculina Patrocinadora Oficial da Lambadão Vlogs Dallas Bar Pablo Jesus Produções E Gutierre Produções Traz para vocês Todas as sextas-feiras O melhor do Lambadão Cobertura Lambadão Vlogs Locução Mike Silva É mais um dia Estou pensando em você Meu coração não tô sentindo bater Estou sofrendo e não consigo entender Arrumei alguém pra curar essa dor Mas não adiantou É só você no bem que ficou E marcou Mas deixou Essa saudade que rasga Essa paixão que mata Essa paixão que mata O peito de quem te ama Sinto vazio por dentro Meu amor, estou morrendo Vem salvar-me, dê seu perdão Essa saudade que rasga Essa paixão que mata O peito de quem te ama Sinto vazio por dentro Meu amor, estou morrendo Vem salvar-me, dê sua mão Campeão Pet 2.0 O melhor site de apostas de Mato Grosso Patrocinador oficial da Lambadão Vlogs Vamos lá, chama-me, chama-me, vai Lasbar, Pablo, Jesus, Produções e Gutierre Produções Traz para vocês todas as sextas-feiras O melhor do Lambadão Cobertura Lambadão Vlogs Procusão Mark Silva A gente tem brigado tanto Tá virando até gotina Um reclama tá frieza E o outro tá bebida Enquanto a luz do quarto apaga Já não sai Vai, risca Bora, Lu Se não acende o nosso corpo Nada mais combina Vai que numa hora dessas Eu te perco e não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessas Meus defeitos vão virar saudade Saudade contra outro peito Eu que deixo de ser imperfeito Vai que na hora dessas Vai que numa hora dessa Vai que numa hora dessas Tá virando até rodina Um reclama da frieza E o outro da bebida Enquanto a luz do quarto apaga Já não sai Se não acende o nosso fogo Nada mais convida Vai que numa hora dessa E eu te perdo e não me arrependa Dessas crises que você inventa Vai que numa hora dessa Meus defeitos vão virar saudade E a saudade contra outro peito Eu que deixo de ser imperfeito Vai que... Oh, manozinho Vem... É um beijo pra matar essa saudade E calar a incerteza que me invade O que passou, passou Nada pode separar as nossas almas Sente aqui pra mim E nada mudou Nós dois Você vai... Nascer Eu preciso tanto do seu coração A Anjos Pizzaria Patrocinador oficial E é o Dalam Batam Vlogs E o Dalam Batam Vlogs Traz para vocês Traz para vocês Todas as sextas-feiras O melhor do Lambadão Então, Pepe Cobertura Cobertura Lampadão Vlogs Locução E o Dalam Batam Vlogs Em meu peito Em meu peito sinto tudo fora de lugar Pois só um dia sem te amar Não consigo disfarçar meu medo Como se um silêncio me tirasse até o ar Pois já difícil respirar Só posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Como não bebo, não posso dormir Tá da minha entrada sem você aqui Ajuda os amigos tentando me esconder Se um deles mais amam você Quem vai me acalmar, me suportar E adoçar meus beijos Você que é meu anjo Só você que é meu anjo Protetor Em meu peito sinto tudo fora de lugar Pois só um dia sem te amar Não consigo disfarçar meu medo Como se um silêncio me tirasse até o ar Pois já difícil respirar Só posso ter você aqui comigo Vem me buscar Vem salvar meu coração Vem salvar meu coração Como não bebo, não posso dormir Nada me agrada sem você aqui Ajuda os amigos tentam me esconder Sou deles, mas amo você Quem vai me acalmar, me suportar E adoçar meus beijos Você que é meu anjo Só você que é meu anjo Protetor Relembrando o sucesso Lambadão do Federal Ao vivo Alô Tiago Segura Alô Luquinhas Meio de março Alô Gustavo Toma Jona Fala mais uma pra relembrar Essa é boa Dallas Bar Pablo Jesus Produções E Coutinho Produções Mais para vocês Todas as suas feiras O melhor do padrão Cobertura Lama Do Fas Locução Marc Silva Você gosta? Vai lá Hoje é seu dia Quer saber qual seria o meu pesadelo Sem nenhuma dúvida seria o medo Seria acordar, não estar com você Chega da tremedeira, um nó na barriga Quem ama demais, não suporta a briga Ciume demais, faz a gente sofrer É verdade Mudando de assunto Você tá tão bonita Tá bonita, hein, mano? E o cheiro gostoso Que vem de você E se eu te contar Você nem acredita Se eu tava brigando Se eu tava brigando Eu nem lembro o porquê Pra que brigar Se amor é isso É uma espécie de um vício Mil maneiras de querer Pra que brigar Pra que brigar Chorar em bola Se eu vencei Que nessa hora Vai me dar A vontade de você William Campos Negócios Imobiliários Patrocinador oficial da Lambatão Vlogs É mais um pra fechar Todas as sextas-feiras O melhor do Lambatão Cobertura Lambatão Vlogs Loucozão Marc Silva Nossa história é longa Mas eu resumi Pergunta se eu só sigo Se me atrara sem saída No meu coração Depois de impensado Nessa ilusão Eu sigo pra você É fácil superar Em outra pessoa Em qualquer lugar É a tática perfida Que eu vou elaborar Em outra ocasião A gente se encontrar Se amar É tu Você brincou com fogo E depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu posso agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Parado como não posso te esquecer Você brincou com fogo E depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu posso agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Parado como não posso te esquecer Ranchos Pizzaria Gangas, Pocaré Patrocinador oficial da Lambatão Vlogs Nossa história é longa Mas eu resumi Pergunta se eu só sigo Só assim Retrada sem saída Do meu coração Para quem você segurar Depois pensado nessa ilusão Eu sei que pra você É fácil superar Em outra pessoa Em qualquer lugar A tática perpita Vou elaborar Em outra ocasião A gente se reencontrar Se amar Vem Você brincou com fogo E depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Parado como não posso te esquecer Você brincou com fogo E depois caiu fora Saiu da minha vida O que é que eu faço agora? Menino, estou a ponto de enlouquecer Forado como não posso te esquecer Alô, Thiara Nathalie Segura Alô, ruim Alô, feio Felipinho da Parola Alô, Thiago Segura Pablos Jesus Segura Alô, cachinho Não foi só uma chuva de meiral Nem uma paixão de carnaval Nem só uma noite de prazer Foi muito Mas foi tudo Nem mais do que eu pude imaginar Mas que tudo que eu sempre sonhei Mas quando me amou você chegar Eu pensei Que veio o mundo Só que o destino preparou Uma armadilha pra nos separar E conseguiu eu ser Alô, joia Segura Sei que fui culpado Por favor Eu te peço Pelo bem No nosso amor Faz uma chance Meu amor Se eu fosse você Eu voltava pra mim Eu iria me socorrer Meu amor Se eu fosse você Eu voltava pra mim Não iria me deixar morrer Nosso amor Fecharia a campanagem Dani e Ed, patrocinadores oficiais da Lamba Tão vlogs Vamos lá Tiago Puxa mais um Isso aqui é bom Mais sucesso Dallas Bar Pablo Jesus Produções E Gutierre Produções Traz para vocês Todas as sextas-feiras O melhor do Lambadão Cobertura Lambadão Vlogs Locução Marc Silva Sou o corpo Você Dá um jeito E ver se muda De uma vez Os seus efeitos Pra relembrar assim Do fundo do baú Palavras não Me iludem mais Eu aprendi Vai lá A ser feliz Não tem paixão Retira minha paz Não importa amar mais O que você me diz Se ser magoada Vive mal amada A culpa é toda sua Se ferrou Se levei a sério Nenhum adultério Eu busquei nas ruas Amor de momento Nenhum passatempo Fiquei do seu lado Te amei demais Com muito cuidado É, né? Tá bom Te amei demais Não fiz nada Não fiz nada Errado Vem! Sou louco Por você Se quiser voltar comigo Agora vai ser Do meu jeito Se quiser Sou louco Por você Sou louco Por você Dá um jeito E vê se muda De uma vez Os seus efeitos Pra recolher Campos Negócios Imobiliários Patrocinador Oficial da Lambatão Vlogs Palavrazão Me iludem mais Eu aprendi A ser feliz Não tem paixão Retira minha paz Não importa mais O que você me diz Se chama magoada Vive mal amada A culpa é toda sua Se levei a sério Nenhum adultério Eu busquei nas ruas Amor de momento Nenhum passatempo Fiquei do seu lado Te amei Te amei demais Com muito cuidado Te amei demais Com muito cuidado Não fiz nada errado Sou louco Sou louco Por você Se quiser voltar Comigo agora Vai ser do meu jeito Sou louco Sou louco Por você Por você Dá um jeito E investir Mudar de uma vez E seus efeitos E seus efeitos Vem! Falar mais uma Para relembrar isso aqui também Dallas Bar Pablo Jesus Produções E Gutierre Produções Traz para vocês Todas as sextas-feiras O melhor do Lambadão Cobertura Lambadão Vlogs Locução Marc Silva Me promete tudo outra vez Na esperança louca de um talvez Me basta ilusão Só te peço brilho de um luar Eu só quero um sonho Pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Um verso de poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais Vou te esquecer Eu me agarro nessa fantasia Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção 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 Rei do Corvo O que é que os corações não são iguais Esse negócio é bonito, hein? Da piscina agora Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Me enganando Olhando Deixe saudade Nada mais O que é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Esperando Nosso estúdio Soluções em áudio Patrocinador Oficial Da Lambadão Vlogs Dalas Bar DALLAS BAR Pablo Jesus Produções DICUTHERR Produções Traz para vocês Todas as sextas-feiras O melhor do Lambadão Cobertura Lambadão Vlogs Locução Max Silva Que eu vivo Um dia eu tô pensando No outro eu tô sozinho Compreendadamente deprimido Eu inventei um beijo Coração abaixo Entre iguales e tragos Eu fiz um estrago Irresponsabilmente Eu abandonei a gente Consciência pesada Só vocês, canta aí Vem! Ou se eu vou Descendo da rua Contei que minha boca É capaz de esquecer a sua Eu terminei Mal terminado Ou se eu não sentia mais nada Cê tá muito na gente Na minha saudade atrasada Eu terminei Mal terminado Máxima distribuidora Bairro Dom Aquino Patrocinadora oficial Da Lambatão Vlogs Nossa, Araguel O seu negócio inicial Acontece Assim Tô metade lágrima Metade sorriso Do seu jeito que eu vi Um dia eu tô festando No outro eu tô sozinho Compreendadamente deprimido Eu empurrei um beijo Coração abaixo Entre iguales e tragos Eu fiz um estrago Irresponsabilmente Eu abandonei a gente Consciência pesada Só você, mais uma vez Elas, vai, vem Hoje eu voltei cedo da rua Contei que minha boca É capaz de esquecer a sua Eu terminei Mal terminado Achei que eu não sentia Mais nada Senta muito presente Na minha saudade atrasada Eu terminei Mal terminado Eu terminei Mal terminado Hoje eu voltei cedo da rua Notei que minha boca Notei que minha boca É capaz de esquecer a sua Eu terminei Mal terminado Achei que eu não sentia Mais nada Cê tá muito presente Cê tá muito presente Na minha saudade atrasada Eu terminei Mal terminado Lombadão Tiringais Pra relembrar Mais um sucesso Mais uma Pra nossa costura Vem, 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 vem